Mas o que eu queria mostrar era azule, azul, azul não está muito azul, né? Nós falamos sobre isso aqui, vem o ativo que é queda, queda, queda. Se vocês não viram aí o vídeo que eu postei recentemente, ressaltando que a gente falou muito tempo atrás, falou, cara, ativo está fazendo isso, isso, isso. Tendência primária, tendência secundária, tendência terciária de baixo. O que você quer fazer? Vender. O papel sobe, você quer vender, o papel sobe, você quer vender. A gente falou, ó, vende o troço, vende o troço. Quem vendeu? E nós falamos isso aqui para trás, tá? Eu não lembro exatamente qual foi a data, mas tem um vídeo aí recentemente falando sobre isso. Então, você pode ver, eu botei o vídeo original, que é, não tinha o gráfico. Porque o pessoal fala assim, não, com gráfico pronto é fácil. É claro que é fácil, com gráfico pronto é muito fácil. Por isso que a gente estava falando, muito tempo antes do gráfico estar pronto, não tinha isso aqui tudo, e quem fez está ganhando dinheiro, e obviamente mais queda, mais queda é o que se espera de um ativo que está nessa situação. Eu vejo algumas pessoas falando, mas e se o papel fizer isso? E se o cara fizer isso? E se o cara fizer aquilo? Cara, e se dá prejuízo? Sabe o que é que dá lucro? É você ver fatos, não intenções. Intenções não dão lucro, fatos dão. Aí você vai dizer, poxa, o que eles estão fazendo aqui na Azul? Eles estão com a intenção de renegociar dívidas, com a intenção de fazer não sei o que, com a intenção de não sei o que lá. Beleza. Muito bom, muito bacana, espero que dê certo, porque é sempre muito triste você ver uma empresa, qualquer empresa que seja, ficar ruim das pernas, como está acontecendo com a Azul, é muito triste. Mas é muito diferente, por exemplo, da situação de americanas. Eu volto a enfatizar americanas com frequência, porque eu estou posicionado em americanas, e é um ativo horroroso. Aí você olha, é um ativo que está em recuperação judicial, Azul não está. Então lá tem muito mais chance de falência do que aqui, porque já está um passo adiante. Mas lá não temos intenção dos controladores mudarem. Os controladores estão fazendo. Há uma diferença muito grande. É um fato que eles estão fazendo, e não as intenções. Por isso é muito importante você conseguir diferenciar intenções de realidade. Operem na realidade. Esqueçam as intenções. De boas intenções, o inferno está cheio de...